Bom, uma vez que você definiu tudo isso, escolheu a universidade, verificou como é o processo de ingresso, tem um orientador, você precisa, obviamente, estudar e se preparar para essa prova de ingresso, tá? E, obviamente, o ingresso, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, que acaba sendo a parte mais fácil do processo, tá? E, por que que eu falo isso? A prova é fácil? Não, não é fácil, tá? De forma alguma, tá? Para mim, não foi fácil, pelo menos, tá? Mas, tem toda uma trajetória pela frente, né? Então, você é aprovado nesse exame, aí você começa o seu mestrado, você tem disciplinas que precisam ser cursadas, Então, normalmente, né? A universidade, ela solicita que você curse essas disciplinas em créditos, então tem um valor, um número de créditos que precisa ser atingido, e aí você tem a plena escolha, a plena liberdade de escolher quais disciplinas você irá cursar, tá? E, uma orientação que eu dou é que essas disciplinas que você escolha, elas te ajudem na sua pesquisa, tá? Então, escolham disciplinas que possam dar embasamento para vocês fazerem a pesquisa de vocês, tá? Então, isso também é super importante de vocês se observarem, né? Eu, quando fiz o mestrado, meu mestrado foi na área de química ambiental, né? Eu fazia análise de material particulado, e eu cursei muitas disciplinas voltadas para a química analítica, porque eu fazia análises, disciplinas voltadas para a química atmosférica, né? Porque, de certa forma, eram disciplinas que poderiam me ajudar na elaboração, né? Do meu projeto, na execução desse meu projeto, então, isso também é importante. Eu cursei quimiotria, por exemplo, estatística, porque isso iria me ajudar também no trabalho todo ali da minha pesquisa. Então, aqui são alguns pontos que você precisa considerar, né? A escolha das disciplinas também é importante, tá? Pode ser que na universidade que você vai fazer, tenham algumas disciplinas que são obrigatórias. Aí, obviamente, não tem como fugir, tem que cursar as obrigatórias e mais algumas, né? Quando eu fazia, por exemplo, tinha uma disciplina que ela era uma disciplina de segurança de laboratório. E todos os ingressantes no programa tinham que fazer essa disciplina para poder começar as atividades no laboratório, tá? E, enfim, né, o orientador também é ele que vai, né, é como se fosse o seu chefe ali no processo, né? E, na minha época, tinham muitos orientadores que exigiam que o aluno ficasse das 8h às 5h, né? Como se fosse realmente um trabalho, tá? Tem orientadores que são mais flexíveis. Então, a escolha do orientador não é só em função da linha de pesquisa dele, mas você também precisa se identificar com a pessoa, tá? Isso também é um ponto importante. Tinham muitas pessoas que desistiam simplesmente porque não tinham essa afinidade com o orientador, ou pessoas que queriam trabalhar e não tinham disponibilidade de estar ali em tempo integral, e o orientador não concordava e aí começavam alguns conflitos, tá? Então, a escolha do orientador também é super importante, tá, pessoal? Mas, enfim, vocês vão ter disciplinas que vocês precisam cursar, e aqui eu faço também algo importante, tá? As disciplinas do mestrado são disciplinas mais avançadas. Se você tem deficiência, dificuldades em conteúdos da graduação, as disciplinas do mestrado não vão resolver essas lacunas. Muito pelo contrário, o mestrado é uma escadinha que você tá subindo, você tá dando um passo maior ali. Então, se você tem dificuldade em conteúdos, você não aprendeu bem lá, não é o mestrado que vai resolver. Muito pelo contrário, o mestrado vai te fazer, te dar um passo maior, tá? Então, esse é um outro aspecto que vocês precisam entender. Além das disciplinas, vocês vão elaborar um projeto de pesquisa. Então, quando eu falo aqui pra vocês nas lives que a química é uma disciplina, né, com caráter investigativo, que você começa, né, a ciência é construída a partir do macro pro micro, que você precisa trabalhar na resolução de problemas, vocês vão sentir isso na pele quando for fazer o mestrado. Porque o que que é uma pesquisa? Vocês vão estar fazendo um estudo para resolver um problema. Basicamente isso. Então, ter toda aquela noção de método científico, né, a questão da observação, levantamento de dados, vocês vão fazer todo um estudo, tá? Então, isso é um ponto importante também, tá? E por isso que vocês precisam estar alinhados a esse projeto, né, porque é algo que vai dar trabalho, tá? Então, precisa ser alguma coisa que de certa forma motive vocês, tá? Porque é algo que realmente vai ser trabalhoso, tá? Mas, enfim, tem as disciplinas pra cursar, tem um projeto de pesquisa pra escrever, tá? E aí, acho que foi o Eberson que colocou, né, aqui no chat, né, professora, né, já vi falar que no mestrado, o mestrado leva um choque de realidade, pois na graduação os alunos estavam acostumados a obter conhecimento através dos professores, agora eles têm que procurar, né? O mestrado, pessoal, é a construção de um trabalho acadêmico. Então, dentro de um mestrado, vocês vão ver, assim, na prática, né, essa questão da necessidade de se virar, de ser protagonista, de ser independente, tá? Porque, de certa forma, o orientador não vai estar ali com você o tempo todo. O orientador, ele tá ali pra te ajudar, ele tá ali pra ser um facilitador do processo, mas é você que vai fazer a caminhada toda. É você que vai passar por todo esse percurso, ele não vai fazer por você. Então, ele tá ali pra te ajudar, ele tá ali pra, né, pra, de certa forma, fazer com que esse caminho que você vai fazer seja mais fácil, né, que essa caminhada seja mais fácil, mas precisa, né, desse protagonismo, dessa independência, né, vocês vão ter que se virar muitas vezes, vão ter que tomar decisões muitas vezes, tá? Então, é escrever projeto de pesquisa, é se familiarizar com esse mundo acadêmico, né, de fazer levantamento bibliográfico, de buscar artigo, leitura em inglês, a maioria dos artigos estão em língua inglesa, então vocês vão ter que buscar totalmente literatura em língua inglesa, tá? Então, isso é importante. Eu lembro que isso não foi no mestrado, né, quando eu tava no doutorado, na USP tinha um convênio com alunos, né, que vinham do exterior, né, como se fosse um intercâmbio, e eu fiz uma disciplina que, basicamente, tinha metade dos alunos que estavam na disciplina eram de fora, não eram brasileiros, então essa disciplina, ela foi ministrada totalmente em inglês, tá? Inclusive, os trabalhos que a gente apresentou, tudo foi em língua inglesa, tá? Tinha também um programa de seminários, né, que os alunos, eles davam seminários, esses seminários eram abertos pra toda a universidade, né, assistir a público, então a gente se matriculava na disciplina, era uma disciplina obrigatória, e cada aluno matriculado, ele tinha que dar um seminário na semana, né, toda semana era um aluno diferente, e aí era interessante porque você tinha um aluno que dava seminário e um outro aluno que era o moderador, então, por exemplo, o moderador, ele ia lá, ele fazia a abertura, a apresentação, falava um pouquinho do currículo, né, do palestrante, que era um outro aluno, e ele introduzia o palestrante, e aí depois, né, ele tinha que fazer a seleção de perguntas, gerar uma discussão, enfim, ele fazia todo esse processo durante a disciplina. E nós, na época que eu fiz essa disciplina, nós fizemos um sorteio, né, pra montar um cronograma de quem iria apresentar, e tinha como se fosse uma duplinha, né, então, tinha o moderador e o palestrante, e depois invertia, né, então, por exemplo, no meu caso, o meu moderador, ele era um aluno estrangeiro, ele não falava português, tá, e eu fiz a minha apresentação, o meu seminário em português, e ele tentou lá, né, de certa forma, conduzir um pouquinho o português, e aí, quando foi a vez dele apresentar, que eu fui moderadora, ele fez toda a apresentação dele em inglês, então, eu tive que fazer a moderação em inglês, tá, então, assim, tem toda essa questão do inglês, vocês vão ser cobrados pelo inglês, algumas universidades, elas já selecionam, né, elas já vão cobrar de vocês o exame de inglês no ingresso, outras universidades vão cobrar durante, por exemplo, né, lá no Instituto de Química, quando eu fiz, nós tínhamos que fazer a prova do TOEFL, e aí tinha uma pontuação lá, pra essa prova do TOEFL, e nós tínhamos 18 meses pra entregar, após a matrícula, né, acho que eram 18 meses pro doutorado, não, eram 24 meses pro doutorado, e 18 meses pro mestrado, um ano e meio, pra você entregar essa prova, e se você não entregasse esse resultado com essa nota mínima, em um ano e meio, você perdia, né, o mestrado, tá, então, esse é um outro ponto que precisa ser considerado, tá, pessoal, o inglês, vocês vão ser cobrados o inglês, e não é só cobrado em relação a um exame, que você vai ter que comprovar uma nota, isso também, mas vocês vão ser cobrados na prática, vocês vão fazer leituras em inglês, de vez em quando vai vir palestrante em inglês, de vez em quando vocês vão ter que interagir com pessoas, né, que não falam português, isso faz parte da realidade, sem contar a possibilidade de participação, de, em congressos, né, internacionais, enfim, agora ainda com essa questão do digital, eu acredito que essa conexão com línguas diferentes, ela acaba sendo bem mais facilitada, né, por conta da internet, mas o inglês é uma outra preocupação, tá, pessoal, que precisa, que precisa ter, tá, e sem contar que se vocês quiserem realmente seguir essa carreira acadêmica, vocês vão ter que publicar artigos, né, e os artigos são publicados, na grande maioria das vezes, em língua inglesa, tá.